Caí a noite sem ao menos me ligar Que faziam duas horas que eu estava a te esperar Um tipo suspeito já sentado na calçada Não vá logo em frente, todos estavam gagalhadas E diziam, você não ia chegar E diziam, você não quer me encontrar Tudo que quer é te enfeitar de tanta flor Provando sobretudo a potência do amor Sou dono do mundo com a minha liberdade Tem tudo de encontrar nas luzes da cidade Isso não é nada, eu vou te esperar O amor é muito forte, não vou desanimar Atraquei minha vida esperando você Se você não chega logo, o que vou fazer? Sempre o pino de saudade pinta em minha boca Implorando mais um beijo de você, minha garota Quando me afuro no meu sofá Trinta graus de cabreiragem, me desculpe pensar Você não está em casa, eu não sei aonde Penso meio alto que você está longe Já não sei mais o que vou fazer Rezo todo dia para me conter Pergunto a todo mundo, mas ninguém me entende Se tomo um sorvete, acho que está quente Vinha para cá, tripá, para cá Para conversar, para namorar Defusivamente não estou em outra Venço eternamente em você, minha garota Me lembro tempos quando tinha shows Quando estou cansado, digo que não vou Fico chateado por viver assim Ajunto tudo isso e guardo só pra mim Pois chega o fim da noite, perco um amigo Chega a madrugada, perco outro amigo A felicidade já não sei quem vende Por isso que eu insisto que ninguém me entende Caí a noite, sem ao menos me ligar Que faziam duas horas que eu estava de esperar Um tipo suspeito, já sentado na calçada Não vá logo em frente, todos estavam gagalhadas E diziam, você não ia chegar E diziam, você não quer me encontrar Tudo que quero é te enfeitar de tanta flor Provando sobretudo a potência do amor Sou dono do mundo com a minha liberdade Tentando te encontrar nas luzes da cidade Isso não é nada, eu vou te esperar O amor é muito forte, não vou desanimar Tentando te encontrar Tchau, tchau.